O que o GAEP está fazendo hoje em Cândido de Abreu, a gente está buscando ainda as informações, até porque o serviço deles é um tanto sigiloso, até para que não atrapalhe essas investigações. Mas a princípio, a informação que a gente tem é que o GAEP estaria investigando um comerciante do município de Cândido de Abreu. Esse comerciante estaria comprando, teria comprado ou recebido parte das mercadorias que foram roubadas, parte das mercadorias que foram desviadas e ele teria vendido essas mercadorias, uma parte, para a Prefeitura Municipal. Até porque ele é um comerciante lá e participou de processos licitatórios pela Prefeitura Municipal. Então a operação acontece nesse estabelecimento comercial e também na Prefeitura. Na Prefeitura, o GAEP quer ter acesso ao processo licitatório para saber se mercadorias que foram adquiridas através do roubo de carga foram ou não entregues para a Prefeitura Municipal. Não teria. A princípio é porque o pessoal viu lá o GAEP na Prefeitura Municipal e já surgiu uma série de comentários pelas ruas da cidade de Cândido de Abreu. Mas o que a Polícia quer, na verdade, é identificar se essas mercadorias que passaram, que foram produtos de roubo de carga, desvio de carga, foram ou não entregues na Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu. Então por isso a operação acontece na Prefeitura Municipal e também nesse estabelecimento comercial. O GAEP ainda realiza essa operação em Cândido de Abreu e a gente continua acompanhando. Qualquer instante, novas informações. A hora é certa aqui no seu programa embalos da tarde. Agora são 14 horas e 28 minutos.